Música Vai, sem me dizer Na casa da paixão Sai, quanto bem quer Traz uma praga que me afaga a pele Música Crescer no ar Pra iluminar a estrela Da paixão Eu quis lutar Contra o poder do amor Cair nos pés do vencedor Para ser o seu visão Desandar Mas eu tô tão feliz Dizem que vai por atrás Música 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 Vai, sem me dizer Na casa da paixão Música 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 Música